Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer recebeu nesta tarde Diogo Oliveira, que foi efetivado no cargo de ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Do Palácio do Planalto, o repórter Paulo Laçalva tem as informações para a gente. Olá, Paulo, boa noite mais uma vez. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, o ministro Diogo Oliveira esteve à frente do Ministério do Planejamento de forma interina desde maio do ano passado, quando na última sexta-feira o presidente Michel Temer efetivou Oliveira no cargo. Durante este período, o ministro contribuiu com a equipe econômica do presidente Michel Temer em uma série de iniciativas para retomar a economia do país, como, por exemplo, a ideia de liberar as contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para os trabalhadores sacarem esses recursos e utilizarem o dinheiro das mais variadas maneiras. O Ministério do Planejamento também é estratégico na esplanada. É responsável, por exemplo, pela elaboração e execução do orçamento a cada ano, além da gestão da administração pública. Vamos acompanhar agora um trecho do discurso do presidente Michel Temer durante a cerimônia aqui no Palácio do Planalto. Nós vamos continuar trabalhando juntos ao longo desse período e queríamos registrar, como registrado está sendo, que é um momento importante para o governo, porque o Diogo dará sequência àquele trabalho excepcional, extraordinário que ele vem fazendo ao longo do tempo. Só que agora nós vamos exigir mais. A reforma da Previdência foi tema de debate em São Paulo nesta quarta-feira. Segundo o governo, se a proposta de reforma não for aprovada, os gastos com a Previdência Social em 2060 podem ultrapassar 20% do PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. Atualmente, o déficit da Previdência equivale a 13% do PIB, ou R$ 189 bilhões. O debate organizado pela editora de uma das revistas de maior circulação do país reuniu professores, economistas e os secretários de acompanhamento econômico e o da Previdência do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida e Marcelo Caetano. Os dois foram questionados sobre a necessidade e a importância da reforma da Previdência. O maior problema é que o Brasil ainda é um país novo, não mais será daqui a 20, 30 anos, e o gasto com Previdência, independentemente do crescimento da economia, vai aumentar muito rápido. O Brasil vai passar por um processo de envelhecimento muito rápido e o gasto previdenciário é explosivo. O economista Marcos Lisboa, que participou do debate, defendeu a realização da reforma como o principal meio de se evitar um colapso nas contas públicas, como, por exemplo, a situação enfrentada atualmente por estados como Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Agora estamos com um problema severo, não apenas na Previdência dos trabalhadores do seu privado, mas a gente está vendo as consequências da folha de pagamentos e aposentadorias dos estados. A crise que o Rio de Janeiro chegou, que não consegue mais pagar fornecedores, que não paga professores, que está gerando uma crise na segurança. E essa crise, ela vai se agravar. Além das questões levantadas pelos participantes do debate, perguntas foram feitas por internautas via redes sociais. Uma delas foi sobre aposentadorias de risco. A aposentadoria especial na reforma também está mantida, mas não para uma exposição ao risco, mas para uma exposição efetiva a algum agente nocivo. Só que o que acontece, como a gente está jogando a regra permanente para 65 anos, para homens e mulheres, a gente está permitindo a existência, sim, de aposentadorias especiais, mas elas teriam limite de redução. Outro internauta perguntou se a reforma também vai abranger a classe política. Essa reforma da Previdência vai no sentido correto. Funcionário público passa a ser igual a regra. Funcionário público federal, a mesma regra do cidadão. Político, deputado e senador que anda em carro preto, a mesma regra do cidadão. Então, assim, a gente tem que caminhar nessa direção. Entre as dúvidas apresentadas pelos debatedores e internautas, não faltaram as que para muita gente são as mais polêmicas. A escolha da idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e mulheres e a idade de transição do atual regime previdenciário para o novo, proposto pelo projeto de reforma. Ter uma idade mínima igual, de 65 anos, para todo mundo. Agora, existe um processo de transição no meio do caminho, entre o que é hoje e o que será no futuro. Então, está se igualando homens e mulheres, urbanos e rurais, mas não da noite para o dia. Tem uma transição no meio do caminho. E a transição que está sendo proposta, ela leva 20 anos. A aposentadoria de trabalhadores rurais também foi questionada. A gente reconhece a especificidade do trabalho rural, mas passa a demandar um vínculo contributivo individual. Então, não vai ter uma alíquota alta para essa pessoa. Quer dizer, vai ser um tratamento, fazendo um paralelo, parecido com um microempreendedor individual no setor urbano. Ao fim de duas horas de debate, várias dúvidas foram sanadas. E o consenso que ficou para os participantes, a necessidade da reforma da Previdência. Hoje, com ou sem reforma, nos próximos 3, 4 anos, o gasto que mais vai crescer é o gasto com a Previdência. A reforma agora é para começar a equilibrar essas contas lá na frente. Se a gente não fizer hoje, a situação será muito grave. Nós estamos precisando de uma elite que se some ao esforço da reforma, num debate aberto, transparente, embasado por dados. Mas que todo mundo reconheça que, olha, o problema é nosso. Vamos cuidar dele? Dose única na prevenção contra a febre amarela. A mudança no cronograma da vacinação foi anunciada hoje pelo Ministério da Saúde. Nem o choro da pequena Lívia faz a Luana, mãe de primeira viagem, desistir de levar a filha para tomar as vacinas obrigatórias do calendário. Ela só vai receber a picadinha que protege contra a febre amarela em junho, quando completar nove meses de vida. Mas a mãe está tranquila porque está seguindo direitinho as recomendações do Ministério da Saúde. Todo mês, né, procuro vir no dia, para não ter nenhum problema e para ela ficar protegida, né? Depois dos nove meses de vida, a Lívia estará protegida e não vai mais precisar realizar nenhum reforço da febre amarela. É que o Ministério da Saúde anunciou que, a partir de agora, a vacina contra a febre amarela será aplicada em dose única. Reavaliando os novos estudos, nós decidimos adotar a recomendação da OMS para todo mundo que passa a valer no Brasil, que é uma dose única de vacina de febre amarela para toda a vida. Portanto, quem já tomou alguma dose não precisa mais se vacinar. O Ministério anunciou também que está preparado para realizar o fracionamento das doses em casos de emergência, o que garante que o maior número de pessoas seja vacinada. Isso só deve ocorrer se acontecer casos de epidemia em zonas urbanas do país. Desde o início do ano, já foram notificados 1.987 casos da doença, 586 foram confirmados, 951 descartados e 450 estão em investigação. Estão disponíveis para a população, em abril, 9,5 milhões de doses da vacina, 3,5 milhões foram adquiridos pela Organização Mundial de Saúde e vão ser distribuídas para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Outras 6 milhões de doses também estão disponíveis nos postos de saúde de todo o país e já fazem parte da produção mensal da Fiocruz. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou que a epidemia está controlada, mas que o governo continua vigilante, em especial nos locais de maior incidência da doença, e garantiu que não vai faltar vacina para ninguém. Não faltam vacinas. O que nós estamos nos preparando é para a necessidade, por novos resultados e acompanhamento da transmissão da febre amarela, que novas áreas entrem em recomendação. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações, ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do Repórter NBR. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto